Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Nunes e sejam bem-vindos de volta à Scropedia Music World. Estamos começando o Music World Shows. Estou aqui hoje para fazer para vocês um convite irrecusável. No dia 22 de novembro teremos aqui em BH o show da cantora Adriana Calcanhoto. O novo show dessa grande cantora brasileira, da nova turnê dela, a Mulher do Pau Brasil. Esse é o novo show, sua nova turnê, e ela estará aqui em BH às 21h no Palácio das Artes. Vocês que são grandes fãs da cantora, vão lá prestigiem esse novo show dela, que com certeza está incrível. Valeu, muito obrigado e fui!